E aí, pessoal, estamos aqui no Prenda, estamos entrando no Prenda, saímos da Sagrada Esperança. Vocês podem ver aqui o gueto de lado. Vamos mostrar o Prenda, como é que é o gueto. E aí, estou com o Miguel Panda. O gueto subiu muito. Essa é a favela, pessoal. Então, vamos passar no Prenda. Vamos atravessar a estrada. Aqui já é a entrada do Prenda. Uma das entradas do Prenda, né? Uma das entradas? Certo, uma das entradas do Prenda. Para quem vê, aqui é uma das entradas do Prenda. Muitos de vocês pediram, pessoal. Então, a gente vai mostrar como é que é o Prenda, como é que vivem aqui. Dá-se a ver, tipo, alguns becos. Cumprimenta quem? O Sarabulho. O Sarabulho? Já. Podem ver o gueto do Prenda. O gueto melhorou muito, pessoal. Antigamente, este Mambu deve... Coisa de bandidagem, criminalidade. O gueto está muito calmo. O gueto melhorou. Já vi mais aqui uma vez? No Prenda, não. Sendo sincero, nunca entrei aqui no Prenda. Ainda não está indo no Prenda, né? Já. Olha, estamos andando aqui com a Dibacoca. Uemi, ué. Olha essa favela. Pega, chega aqui. Ué, essa favela é qual a Dibacoca? E a Adreide, essa é uma das valas que, né, que, praticamente, morre até a Sambra. A Samba, né? A praia da Samba. E, praticamente, começou daqui do Prenda, como vocês veem. E aí, chega até nos lotes, mano. Essa vala, mamãe, é aquela vala lá que nós gravamos? Não, essa é outra vala. Aquela é do Cos, do... Da Sagrada Esperança. Daquela vala que nós gravamos lá, tá aí... E aí, aquele da Sagrada Esperança, esse aqui é da Samba. E aí, tá fixe, pessoal. E aí, da Samba, juntamente com... Como vocês veem, como vocês veem, tá vendo? A separação das estradas. Tá vendo? Do outro lado é Samba. Esse lado é Sagrada e Cosa. Esse lado é Prenda. E aí, todo mundo deposita o lixo aqui. Como vocês veem, mambo, tá... Cada dia que passa, tá sempre... Cada dia que passa, tá sempre essa lastrada aí. É, tá fixe, tá bom. Então, vamos, então, nos apresentar a tua favela, o teu bairro. Como é que é? Vé, olha. Esse aí, ele conhece... Ele conhece bem essa banda, porque ele... Opa, bico. Ele viveu aqui... Esse caméramen tá dormindo... Opa, esse bairro me complica, não, Ravetti. É, vamos falar, pô... Ué, ué, aqui... Aqui, aqui, é onde tem os taus bairros do Prenda, ué. Ué, praticamente, essa é uma das entradas do Prenda, como vocês veem. Essa é uma entrada que faz a separação, praticamente, o antigo control, o antigo control, né? Que no lado direito, né? Pra quem vem pela Mutamba, está a Samba. E no lado esquerdo, está, propriamente, o Prenda e a Sagrada Esperança. Então, naquele... Nós estávamos num triângulo em que faz a separação dos três bairros. A Samba, a Sagrada Esperança, e neste lado, posteriormente, onde nós nos encontramos, que é o Prenda. Então, vamos dar um rolé pra visitar o melhor da banda. Não, vamos passar por aí. Não estraga, vamos passar pelo gato. E o pessoal da... É pros pessoal daí, que já saíram há muito tempo em Angola, pra quem já viveu no Prenda, pra ver que a banda dele, como é que tá, envolveu muito. Porque antigamente, não era assim, era casa Pau e a Pique, casa de chapa. Hoje em dia, estão assim. Casa de madeira. Casa de madeira. E até agora, ainda tem essas coisas. Tem, ainda tem casa de madeira? Existe, ainda tem. Ainda tem casa de madeira? Tem bastante casas de madeira, por exemplo. Ah, ok. Mas o Prenda é bom, é bonito, velho. Qual é o nome dessa rua? Nome. Nome da rua? E o que é que está causando muita água, está mais na rua? Isso é vala, isso é vala. Isso aqui é água. Dos moradores que ficam aí, a detar na rua, que passam pra ir morrer na vala. Isso aqui estraga a rua aqui, é isso? Esse aqui é um posto médico, um hospital daqui do bairro. Aqui temos jovens a praticarem desportes, que é um desporto muito comum a encontrar, esses jovens a praticar esse desporto que é bastante boa aqui nos Arredores de Prenda. Então vamos chegar até lá pra ver se nos encontramos alguns entrevistados, pra nos derem mais explicações sobre como é que é o bairro Prenda, a delinquência, como é que ficou de uns anos atrás até agora, né? Como é que é a convivência dos jovens no seu dia a dia? Ah, ok. Então vamos embora, vamos mostrar. O pessoal vê aí o gueto, como é que está. O gueto melhorou muito. Ultimamente. E o que é que estás a achar que o gueto, o Moreno, a diferença das outras favelas que nós já entramos? Mano, ainda não explorei, estás a ver? Tipo, soltou no começo, então não tenho muito a comentar, pessoal. Eu acho que o melhor ainda vem. Vê, vê, aí o pessoal está a jogar o básquet. Então, esse aqui é um dos desportos que aqui mais praticam. Exatamente, como vocês estão a ver pelas filmagens. Um dos desportos que mais, além do futebol, né? Ok. Diz como assim te corta assim, aqui o que é? Um bar, como tu vês, né? Um bar que vocês bebem, vem beber algumas cervejinhas. Vão nos dar a oportunidade de poder nos entrevistar. Não, não entrevistar. Não, não entrevistar, não. Ok. Podemos entrevistar os jovens que estão na plateia. Certo, certo. Podemos passar aí. Como o pessoal pode ver, aqui estão a praticar o desporto. Certo. O do Pipo está bem atento no jogo. Certo. Certo. Como o pessoal pode ver aqui. E aí, pessoal, estamos aqui com os Gui a jogar. E a falar com o AfroCast. Boa tarde, Mohanio. Boa tarde, Mohanio. E aí, olha, nós somos um canal do YouTube, AfroCast. Então, viemos explorar um pouco o Prenda. E encontramos aqui, tipo, muita juventude a praticar desporto. Então, gostamos de saber, tipo, quantas vezes é que praticam o desporto aqui. Nós somos da Samba. Então, é um homens todos que fizeram. Os do Prenda e os da Samba. Olha, os do Prenda e os da Samba, sim. E nesse momento, o jogo está indo. Não sei ainda, não sei. O jogo, ainda não joguei ainda. Vimos para perder ou para ganhar. Não viemos para ganhar. Vimos para ganhar, sim. Espero que assim seja, velho. E aí, está bem. Muito obrigado pela tua atenção. E aí, sem marco, mano. Estamos aqui, continuando o vlog no bairro do Prenda. O melhor para andar é, é, no bairro do Prenda. Até que a gente tentou conversar com os manos aqui, que estão ali a jogar basquete. Mas estão muito viciados, concentrados no jogo. Você sabe como é a adrenalina do basquete, já. Depois do basquete, encontramos um rapaz. Os putos aqui a jogarem um futebol. Depois do final das aulas. Certo. Já sumiu, já sumiu. Certo. E aqui, como é a convivência aqui? Aqui no bairro de Delicuência, não sei o que. É tranquilo, né? Hoje em dia, o bairro aqui no Prenda. Hoje em dia já pode andar. Certo. Mas, eu posso dizer que há oito anos atrás, era muito difícil, através de rixas de gangues, né? Aqui no Prenda. Porque tem muito dessas, que o grupo de lá não pode vir pra cá, o de cá não pode vir pra lá. Então, tinha sempre essas rixas. Não, mas agora, hoje em diante, pá, é pá, como as pessoas vêm, nós estamos caminhando normalmente a fazer as entrevistas. Então, já dá pra respirar. Antigamente não era assim, né? É pá, era muito complicado. E aí, entrar, fazer vídeo. Tudo que você faz uma curva, também vai dar uma passa no push. Porque só mesmo aqui a polícia já não entra, como estão a ver a favela. Aqui é o bairro. Vamos como? Vamos, vamos, vamos por cá. Ah, por cá? No outro lado já samba, aqui nós estamos no Prenda. Ok. Aqui continuamos no Prenda. E aí, boa tarde. Aqui nós continuamos no Prenda. Ok. Aqui é a Vista do Prenda. Aqui tem uma boa vista. Já estamos na favela do Prenda. Aqui. Aqui a favela. Moputo, está fechado? Depois da estrada. Você vive aqui? Sim. Estás assim por quê? Estás a dormir ou o quê? Não. Ah. Estão a brincar? Sim. Está fechado. Ué, aqui é na Coreia, né? Não, mas é samba, samba, samba. É samba. Ah, lá é samba, é por isso que tem o Mare. Tem a separação das estradas. Nesse lado, Prenda. O meu lado posterior é a samba. É samba. Os agonistas, como eles vêm. E aí, o que faz a separação dos bairros, vão vir praticamente as estradas. Estás a ver? E aí, ainda continuamos no Prenda. Tem uma bela vista aqui, olha o Mare. Olha só, conforme está bonito. Boa vista, boa vista. Vamos então continuar a nossa rotina aqui no Prenda. Bairro do Prenda. E aí, continuando aqui na favela do Prenda. E aí, mas para ver assim, dá para ver que a favela está envolvendo muito, mano. Está envolvendo muito. E aí, e aí. das turbulências que tem ocorrido nos bairros. Também tem aquela felicidade no rosto de cada criança. Certo, certo. Aquela irmandade, né? Certo. Aquele pouco que conseguem... Certo. Conseguem ficar felizes com ele. É, conseguem ficar felizes. Ok, vamos por aqui. Ok. Conseguem ficar felizes. Ficar felizes uns com os outros. E aí, isso é o mais importante. A felicidade. É o mais importante. É. Ok. Em todas as favelas, nunca falta isso. Grafite. Aqui, a Ancijão é uma placa, né? É na Xicala, né? Não, não. Essa é uma tropa. Não, não. Uma tropa. A Xicala. A tropa da Xicala. Pessoal, esse aqui é um pau. Um imbondeiro. Um imbondeiro. É um pau... Como é que você fala? É um pau tradicional. Um pau que só cresce em Angola, tá vendo? Esse pau aqui, podem procurar em todos os países do mundo. Só vão encontrar Angola. Se chama imbondeiro. E o seu fruto é a mucca. Fizemos ali o... Eu até já vi algumas pesquisas aqui. Tentaram... Cogilado. Que tentaram ir semear em outros países. Mas não deu certo. Só crescemos na nossa terra angolana. Muito futebol, né? Continua, continua. As horas já terminaram. Vamos aprovar. Certo. Vê se esse prédio... Prédio de chapa ou é casa de pomba? Era um começo bem grande. De casa de psoas. É, pá. Ah, pessoal. Casa de pomba é assim. Bem grande. Casa de psoas. Não, já vi casa de pombas grande. Maiores. As casas aqui, mano. No Prenda? Não. É só o Prenda. Casse com o Beco é do Togero. Aquela casa do Togero. Mas, comparando o Prenda com os outros guetos, o que eu vi é que no Prenda não tem muitos becos, né? É, pá. Tem, tem, tem. Bastante. Ainda nem exploramos uma terça parte. Porque mais tem que beco. Mas talvez as ruas mais largas, tem carros, não sei o que. É, pá. É como todas as bandas. Não somente becos, mas também tem as ruas, elas, né? Certo. Mas, é pá. Mas agora vamos... Essa é uma ambulância abandonada. Depois de não explorar essas ruas, vamos explorar daqui a uns cinco minutos. Certo. Um dos becos mais famosos do Prenda, que dá acesso à oitava escala. Ó, o beco. Ó, então estamos curiosos. Vamos basar lá, mano. E nós queremos mesmo mostrar o Prenda, como é que mudou, para vocês verem. O bairro agora, hoje em dia, está fofo, tropa. O pessoal fora, só para quem já viveu em Angola, é que vai conseguir ver a mudança. Mas para quem não conhece, mano, o Prenda está envolvido. Envolvido muito. Envolvido até já. Tá vendo? Muito, muito. Vamos embora. Boa tarde. Boa tarde. Como vocês podem ver, aqui é uma placa, aqui é uma rolote, não é como se fala? Um bar. Certo. Certo. Ok. Um vlog, velho. No gueto. Certo. Não, chega lá, chega lá para a entrevista. Chega lá, mano. Não, chega lá, meu velho. Chega lá, meu velho. As cotas. As cotas têm razão. Boa tarde, velhos. Como é que é, irmão? E aí, está seguro? É para força e coragem aí. Obrigado, velho. É para a sorte, porque vamos, já está a bater, mesmo. Já está a bater, já, já. Cotas. Melhorou, velhos? Nós somos um canal do YouTube, Afrocast. Ok. Exploramos guetos. Ah, ok. Então, alguns seguidores moçambicãs, daí do Moçambique, Capo Verde, pediram que é para explorar uma zona aqui. Ainda bem que falaste de Moçambique. Os velhos deles são moçambicãs. Então, os velhos, os velhos vivem aqui há quanto tempo? É, é, sou aqui. O umbigo dele está aqui. Vou te ser um sérgio. Só, mas eu saí de lá muito pequenininho. Muito pequenininho. O que até a província, onde os velhos me fizeram, eu estou sem noção de agora, porque vivo com a tia, está a ver? Eu sou preta. E aí, 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 aí. O que é o meu nome do Ponte? É, não está. É, não está. Eu sou preta. Ah, 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 é? Grandavela. O Wiki desafiou na veia a bedtime. Era DJ? Ah, é o Dançarino de Kuduro, não? Ah, é o Dançarino de Kuduro. Ah, ah, ah. É o E aqui. Eu estou com muitos anos no mundo. É, 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 é o E aqui mais terrível em termos de dança. Era até. Não, agora já desaprendeu. Não, está fixo, mano. E quais são as bandas que mais batem aqui no Branda? Aqui no Branda? Certo. Não, falar de bandas que mais batem. Né, em primeiro lugar, tens que te valorizar sempre. Primeiro angulano, segundo angulano, terceiro angulano. Ah, primeiro nossa banda. Depois é que vem os lotes, estás a ver, né? Ah, mas se for mais sincero, primeiro os lotes, depois aqui. Ah, agora, pra varia, ruas dos militares. Já ouviu falar, né? Ah, ruas dos militares, comissão do Prenda. Ah, são os pontos com, que eu posso dizer com maior referência a nível da zona do Prenda. Ah, é? E a delinquência, velho? Ei, monengo. Porra, aumentou o bué. Graças a Deus, nós não lutávamos com arma. Mas esses militares já estão a lutar com a caneta, né? Os mengas daqui já se matam. Nós, no nosso tempo, não havia essas coisas. Nem faca, nós não pegávamos. Pegávamos, mega. Quando nós éramos de grupo. Ou seja, até hoje somos de grupo, né? Mas nunca... O Prenda já tem um invento. E aí, há três cenas, grupo de bugueiro. É assim, o Prenda está dividido em várias partes. Tem algumas partes, assim, que são mais... Como falamos, você já sabe. Tem muita turbulência. Nós aqui somos do Prenda de baixo. É calmo. Se tu subir para os lotes, o leu está dividido. Tem aí o Banga Sumo, tem o... Aí a Praça Grande também faz parte do Prenda. E aí, na Rua dos F1 também. Aí tem muita delinquência, para ser sincero. Mas a polícia trabalha, né? E aí... Aqui não tem turma da Pito? Não, aqui não. Aqui não temos, porque somos nós mesmos. Aqui é só agarrar... Não, tudo prenda. Uma vez prenda, prenda. Ele agarrar é mesmo lhe passar. Não, não, não. É só lhe bater, depois levar a escada. Senão não se faz justiça por mãos próprios. Também... Também... É pecado, em poucas palavras. E qual o nome da placa, Vendas? É parte. Aqui é uma placa, aqui é um bar, né? Bar do nosso Cassouli. Como é que é que tem uma... Que tem uma espécie, né? Já existe. Que tem uma espécie? Do tempo do Colômbro. É um targo, né? Não, no vosso blog vai bater por causa desse espaço aqui. Porque isso aqui, no tempo do Partido Único, é aqui onde Bode Cotas vinham buscar as suas compras. Zé Edu sabe, Agostinho Neto sabe. Conhece esse espaço aqui. Sério. Não ria, é sério. É o quanto eu te falei, é sério. Que tem uma espécie. Que tem uma espécie, é... Que tem um espaço, senão... Agora, o que o avô dele lhe deixou... Esse espaço todo, esse mambo... Esse mambo é do avô, p***. O avô não é. É do tempo do Colômbro, não é dos tempos de hoje, não. Bom velho, muito bom. Tá fechado. Não, nós é que vos agradecemos, é? Bom trabalho aí, é. Tá bom. Estamos começando a subir, eu tô comigo, eu tô comigo, eu tô voa em cima. Antibandos. Obrigado, velho. Obrigado, velho. E aí, tá bom. E aí, pessoal, távamos a conversar aqui com os Cotas da banda. E aí, eles estão... Cotas da Raim, não há cuidado aqui? Não, sim. Vamos começar aqui com os Cotas da banda. O que é tu, Andi? A oitava. Onde? A oitava. 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 Até ao lado da esquadra também tem uma boa de luta de gangue. E aí, tem sempre, tem sempre, tem sempre essas turbulências. E aí, vamos visitar agora essa banda. E aí, você sabe, né? Quem habita no esconderismo do Altíssimo, a soma do Inipotente descansará. Então, nós estamos a fazer o bem, então não tem como nos acontecer o mal. Vamos visitar a oitava esquadra. Isso aí. É fixe. Tropa. Então, damos a caminho da oitava esquadra. E aproveitem e apreciem aqui a paisagem. Vamos a ver aqui. E aí, você pode? Tô com oitava ali, mano. É uma das coisas que menos falta aqui, mano. Que menos que? Falta aqui. Aqui. Fragamente, a rotina é essa, mano. E aí, com certeza, com certeza. Como os cota já disseram. E aí, oitava. Oitava. É que é troca. E aí, pessoal. Esses são os belgos do Pernanda. O peco da oitava classe. Oitava esquadra. Oitava esquadra. Estamos a abrir uma esquadra. Uma esquadra policial. Não sei ver, pessoal, que vocês que falam Brenda, tem um cabelo. Só que Brenda não tem nada. Não, não. Não fala isso. Só estás a falar isso porque estás a andar com uma coca. Viste o cara daquele, ui? Não, 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 não. Estamos num gueto, mas altamente... E é altamente... É perigoso. É perigoso. Ué, aqui vamos sair na oitava. Oitava esquadra. Oitava esquadra. Passe uma debana daqui. Basta abaixo da oitava esquadra. E aí, segundo em frente. Chegamos até a oitava esquadra. Como nós vemos aqui, a diversão dos jovens, videogame. Aqui o jogo é cada 50. Cada 50. É praticamente... É uma menina saber um pouco do jogo aqui. E há uma... Boa tarde, velhos. Boa tarde. Ah, é bom, é tudo. Nós somos um canal do YouTube AfroCast. Estamos a explorar o gueto. Gosteiramos de saber como é que tem funcionado aqui o jogo. E aí, velho. É isso aí, velho. É isso aí, velho. É isso aí, velho. É isso aí. É isso aí, velho. É não, normalmente... Fazemos todos os jogos de 50. 50. Quantos minutos? Jogos de luta fazemos 2 minutos de 50. Mortal Kombat e por aí fora. Missão... 5 minutos também... 50... 10 minutos e 50 quantos? 10 minutos e 50 minutos. É isso aí, velho. Vamos tentar falar de vocês. Vamos mostrar como é que é isso aí, velho. É isso aí, velho. Boa tarde, meus irmãos. Isso aqui é Fifa. Isso aqui é Fifa, né? Sim. Vamos ver, pessoal. Olha só. Isso é Fifa. É isso aí. 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 Você parece bem viciado, né? Não. Vê só ele. Ele tá bem tento. É isso aí. O clube de vídeo-jogo relaxe. Relaxe, né? É isso aí, mano? Não estás com medo, né? Não. Este é homem só é. Não tem como ter medo. Você está em primeiro lugar. Não dá pressa. E isso é o caso. Espere que ganhe. Esses homens aqui só vão jogar 2 horas. Estes aqui... Quais horas? Você tá jocando de jogo, né? Manu, eu já estamos mais na hora do Barzelo, mano. Você joga no campeonato, né? Tudo deu um pouco. Já vai começar o campeonato, não é? Já não vai começar o campeonato. Vamos entrar lá. De quanto? De quanto? De quanto? O campeonato de quanto? A inscrição vai ser 500 Kwanza. 500 Kwanza? 3... Já. Em real dá quanto é? Não entendi. 500 Kwanza em real. Não entendi. 500 Kwanza em real. Acredito. Não tenho bem a certeza. Não tenho bem a certeza. Esse campeonato é La Liga. Qual o nome do campeonato? Quer dizer, é uma recémha que vai acontecer aqui. Ok. Ok. Vamos lá. Quem já ganhou um campeonato aqui entre vocês? Não. Levas-te quanto? Levas-te quanto? Eu? Eu não vou falar, mas relaxa. Sim. Levas-te quanto? Levas-te quanto? 15 Kwanza. 15 Kwanza. 15 Kwanza. Em quantos dias? Tipo, em 5. 5 dias? Esse campeonato demora. Demora. É mesmo. Eu tenho só a primeira mão e a segunda mão. Primeira mão e a segunda mão. Depois da eliminatura de direita. Vamos jogar? Vamos. Muito obrigado. A tropa vai continuar. Vamos aqui explorar o gueto. Valeu, bue. Pela vossa atenção. Não. Não imprimiu. Não imprimiu. É... Afri... Africast. E aí. Você vai esperar as a pesquisa. É. Como é? Olha aí. Levas-te quanto o número dere a. É, é isso. Levas-te quanto o número dere a. Levas-te quanto o número dere a. Deixa-te quanto o canal. É. Eu vou te chamar aqui por mensagem. Hum... Não. O Thomas Frider, do projeto. Mano, tá aqui. Yeah, AfricaCast. Ué, ué. Ué. Ok, tá aqui o nome do canal. AfricaCast. É só pesquisar lá, vão ver o vídeo. Valeu, Adropas. Tá feche, mano. E é só... É, como vejam. Esqueci o conto. Esqueci o Cardassi mesmo.